3 de fevereiro de 2022, estamos em São Felipe, cidade localizada no Recurgo Guaiano, Bahia, Brasil. São Felipe também está na Mata Atlântica, cidade em Cosma, Salvador, que é uns 130 a 140 quilômetros de Salvador. Cidade velha, mas que a emancipação tem pouco tempo. Aqui é a matriz, e aqui é duplamente interessante, que aqui os padroeiros, eu falei os padroeiros, são os gêmeos Felipe e Tiago, os padroeiros de São Felipe, gêmeos, comanda, cidade de São Felipe, no Recôncavo, que tem uma homenagem a Nossa Senhora, Maria Auxiliadora, inclusive a paróquia, em tempos idos, recebeu o nome, com voto, em 1920, paróquia Maria Auxiliadora, mas é a matriz dos padroeiros Felipe e Tiago. A economia de São Felipe, na agricultura e principalmente a pecuária. Essa aqui tem mandioca, tem laranja, a agricultura é familiar, funciona razoavelmente bem. Por isso, é uma cidade promissora, cresceu muito nesses últimos 10 anos, aqueceu muito mais, e nem só tem gado não, olha lá, um bodezinho, o menino tava ali levando um bodezinho, e nós vamos nós. Bom, ainda não é economia São Felipe, tem também uma cachaça, uma cachaça Riachão, que é um gado, motivos diversos. Aqui pela Praça da Matriz, os padroeiros São Felipe e São Tiago. A perfeitura, uma cara de caçomor, uma roupa, construção arquitetônica. Tomara que permaneça assim, para não se caracterizar a história de São Felipe. Estamos na feira de São Felipe. A reforma, chino da harmônica, pioba. E a prova de que a cultura aqui, no final é 29 de maio de 2008, São Felipe Bahia. Em plena Mata Atlântica, é no Recôpa do Bahia, no Recôpa do Bahia, nessa cidade bonita de São Felipe, que tem uma dupla de padroeiros São Felipe e São Tiago. Aí o meu fiel diz, um é melhor que o outro. Os dois juntos, faz muito mais. São Felipe tem mais de 100 anos, segundo o pessoal, em Homem Antigo. A falar em cultura, São João, muito bom. A turma ainda faz uma guerrinha de espada, mas muito pouco. Não como Cruz das Almas. Cruz das Almas é campeã. Os rios e os burgos aqui, São Felipe, Acaraí e o Copioba. Bom, aniversário da cidade, 29 de maio, segundo de reformações. Ela tem 146 anos. É uma cidade bem coroa, né? A turma também festeja. Não, mas o São João mesmo e o festejo, o Caduedo e, normalmente, a festa da cidade. Começa a ver se é. Não é isso. É São Felipe, Bahia, Brasil. A sexta-feira, uma arborizadazinha, as ruas bem largas, o Pinha, o Corpo. Ainda é o centro de São Felipe. A igreja aqui, Nossa Senhora das Palmeiras. Ontem até teve um novenário. Uma competição do novenário. Nosso pintal, ontem foi aqui, o posto de passagem. Temos bem atendido, nossos agradecimentos. Nosso empatista, Alice, Bené e Faldi Alcineia. Estamos deixando São Felipe, já com saudade. Estamos aqui na saída de São Felipe. Estamos aqui na saída de São Felipe.